Que bruxo! Ai, eu não queria rir, amiga. Mas a gente tá aqui pra rir da cara de vocês. Eu sinto que muitas gays vão gostar do Estefano. Não sei por quê, meu Deus! Você me irrita pra caralho, eu comecei assim… Não, você fala assim comigo, o que você vai fazer? Eu já dou nenhuma na tua cara, que você fica sozinho no meio desse mato. Ai, a galinha pra comer, será? Apaga tudo o que eu falei, eu já me identifiquei com ela. Eu já ia chegar reclamando de um tudo, gente. Olá, divos e divas! Nós, Diva Depressão, chegamos aqui na Dona Multishow. Na verdade, não chegamos, tá, gente? A Dona Multishow é que veio até nós. Sim, por incrível que pareça, este é o nosso cenário. Tem um monte de planta aqui, mas não é por causa de casamento de blogueira, não, tá? Não, gente… É por outro motivo, a grande estreia do reality show da Dona Multishow, se sobreviver, Cassie! Exatamente, reality show que estreia amanhã, 10h30 da noite, no Multishow. E a gente quer todo mundo assistindo, porque esse reality show vai ser babadeiro. Gente, o que consiste esse reality show? O que vai acontecer nesse reality show, Fih? Uma prova de relacionamentos. E a gente sabe que relacionamento é uma coisa difícil, né, gente? Como assim? É uma coisa difícil, gente. Isso foi um shade pra mim? Na verdade, não foi um shade pra você. Eu estou analisando a relação desses quatro casais que vão passar 20 dias, gente, numa mata, tá? Sofrendo ali as consequências disso tudo. E olha só que legal, gente. Todo domingo a gente tem um encontro marcado com vocês aqui. Porque a gente vai reagir aos melhores momentos da semana. Só que hoje a gente vai reagir a esses quatro casais. Vamos conhecer esses quatro casais que vão ficar 20 dias trancafiados, confinados ali, um com o outro, nessa mata maravilhosa do Brasil. Trancafiados na mata? Ai, gente, eles vão ficar na mata, né? Só de estar ali no relacionamento, já é um trancafiamento. Já é um trancafiamento. Sem nem se essa palavra existe. Vamos futricar, então? Vamos futricar. Vamos conhecer então esses quatro casais da primeira temporada de Se Sobreviver, Case. O casal que aceita um desafio desse tem que estar muito pleno da sua relação, dos desafios que vão enfrentar. Depende de casa. Minha espécie tá chegando. Para de achar que eu tô te provocando. Devagar. Então faz você, você tá contando. A gente tem uma benção pra cumprir e a gente vai cumprir, eu te prometo. Vamos começar aqui, então, gente, com a Sayuri e o Ender, tá? Olha, já gostei da foto de casal, que é aquela foto atrás, assim, de coisas históricas, um atrás do outro, assim, né. Esse aqui é começo de relacionamento, que ainda tem paciência de tirar foto nessas paisagens, gente. Meu nome é o Ender. Meu nome é Sayuri, e a gente tá junto há um ano e oito meses, mais ou menos. A Sayuri nem tem a data exata. Aí você já vê que a crise já começa aí, entendeu? Olha, Sayuri, eu te entendo, porque eu também não guardo datas. Aí que… Tá vendo? Esse programa é pra gente… A gente devia estar nesse mato, Fih. Não, Aira. Porque você não sabe nem o tanto que a gente tá junto. É que eu tenho medo de cobra, aí você tiver cobra. Enfim, aí melhor ainda, né. Vamos ver o que que a Sayuri tem a nos dizer. Eu tava solteira, e aí eu decidi que eu queria ter um parceiro. Aí eu fiz uma listinha de tudo que eu queria. Exigente, a Sayuri. Ela decidiu que ela queria um namorado e já fez a lista, gente. Ela desejou assim, eu quero, eu posso, eu como sei. Mas é a lei da atração, você tem que firmar esse pensamento, meninas. Tá? Mas depois desse reality, acho que ninguém vai querer namorar. Eu queria que fosse um cara da hipnose, que fosse loiro de olhos da luz e mandei pro universo. Ele é hipnólogo, gente. Ele tem que ser um cara da hipnose? Como assim? Ah, eu acho que ela tá querendo dizer que o cara ideal pra ela é o Ender, que já tem todos esses atributos, entendeu? É uma brincadeirinha. Mas é bom o boy que faz uma hipnose assim, imagina? Eu acho também. Conseguir um desconto, algumas coisas. 20 minutos, o Ender começou a me seguir nas redes sociais. A gente vai partir de um relacionamento à distância pra um relacionamento todo dia juntos, na floresta, nas piores condições do mundo. Então, ou a gente vai se unir ou acaba de vez, né amor? Isso que é legal, né? Já não moram juntos, não são noivos, não estão nem perto de casar, mas já vão conviver ali 20 dias na mata, gente. Como ela disse, nas piores condições possíveis. Porque um vai estar na companhia do outro, sem roupa. Pois é, porque se for casar, gente, é aquele negócio. Até que a morte nos separe, é na saúde, na pobreza, na cidade, na floresta. Tem que ser assim. É tudo isso. A gente só vai se unir, não tem a segunda opção. Ai, gostei do Ender, você viu. A gente só vai se unir, não tem a segunda opção. Vamos ver, então. Você que pensa, o Ender. Mas tô achando isso com uma sintonia boa. É, aqui é o primeiro momento assim, gente, de bate-ponto. Tô achando eles bem românticos um com o outro. Sayuri, se a gente sobreviver, você casa? Você está em análise. Ai, eu achei a Sayuri muito desse jeito. Primeira lista que ela quer tudo do boy. Depois ela ainda vai pensar se vai casar. 20 dias sem roupa, no meio do mato, ainda vai pensar se vai casar, gente? Certa ela, porque ela não sabe o que vai acontecer lá. Pois é, a gente vai saber. A gente vai saber. Vai que ele se apaixona por uma outra maçã. Maçã. É, pra o sentido figurado, né. Adão e Eva, maçã, paraíso. O Renata também. Vamos lá. A Renata e Paula. Blogueiros, olha o look, gente. Isso aqui é um bairro aqui de São Paulo, gente. Que toda blogueira, todo blogueiro vai tirar foto nessa parede. Mas eu já não achei a foto muito romântica. Eles não estão nem de mão dada, nem estão abraçados, gente. Tô sentindo umas vibes, né. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos lá. Eu sou a Paula Caldas, tenho 33 anos. Trabalho com gestão de projetos. Mas eu tenho um trabalho de terapia holística. Terapia holística. A Paula, ela nasceu pata na mata. Eu tô sentindo bem vibes, floresta. Ela andando em cima dessa corda aí. Quando a gente fala vibes, a gente quer dizer as pessoas chamam de taco. O que tem o chão de taco em casa é a samambaia pendurada na janela, gente. Gosta de planta, tem 55 plantas em casa. Uma coisa meio Bruna Linsmaier, sabe? Aquela coisa meio global, aquela coisa assim. O balanço, sabe? Exato. Vamos ver aqui. Tenho 37 anos, sou fotógrafo de moda, de publicidade. Também sou artista, tenho trabalho com artes. Ela tá descalça já, gente, na escarte. A artista gosta dessas coisas esquisitas de Caminho do Mato, né. Gosta de coisas circense, do tablado. Essas coisas ali, ó. Acho que a gente tá um ano junto. Eu acho que a gente tá um ano junto, ninguém sabe o tempo que tá junto. Hoje em dia, os relacionamentos são assim… Agora? A gente se conheceu há 10 anos atrás, gente. Sim, pelo menos isso você sabe. Pelo menos isso você sabe, né. É porque fechou o número. Mas eu vou te falar uma oi, tem uma observação aqui. Um ano, eu acho muito pouco pro casal já se aventurar a ir pra Mata ficar 20 dias convivendo no perrengue. Mas eu já acho que é o teste logo de cara, ó. Já vamos ver logo de início se vai dar certo. Porque se não dá, cada um já vai pro seu lado. Cada um vai lá pra sua aula de tecido do circo. Gostei, gente. Já é a prova definitiva. Vamos ver então aqui, vamos conhecer mais. A gente já se conhecia do rolê, né. E eu sempre admirei ele como pessoa. Porque eu sabia que tinha alguma coisa que dava um friozinho na barriga. Ai, alguma coisa nele dava um friozinho na barriga. Ela não quer nem pensar o que era, gente. Ai, aquela vontade, né, amiga, de dar um beijão. Aquela vontade, aproveita o meio do mato que ninguém vai tá vendo e vai que vai. Será que vai rolar essas coisas assim? Ih, será que vai ter, gente, um pega-paca-pá? Gente, mas tem umas formigas e é mosquito, gente. Gente, quando bate a vontade, não interessa. Se é noite, se é chuva, se é sol, se é frio, vamos lá. Olha, ela já tá treinando o cipó. A Sayuri já tá… Ah, não é essa, não é a Sayuri, essa é a Paula. Ai, a Paula dentro ou a Paula? Passar esses dias lá no meio do mato, vai pra prova tudo que a gente vivencia pra ver se realmente é o maridão certo, né, gente. Sem sobreviver, você casa? Caso. Combinado. É só ver, aliança e ano dedo. Já cobrou aliança, tá? Ai, a May tem duas sapatonas, gente. Ai, as mamas. A May, já sabemos pra quem torcer, não é mesmo? Me trazer boas novas… Eu sou a Viviana, sou a enfermeira. Eu sou a Laíra, sou técnica de enfermagem. E nós estamos juntos há dois anos e oito meses. Ó, já gostei. Dois anos e oito meses, ela já soube falar o tempo certo. Pois é. Já é um relacionamento consistente. Tem gatinho, ó. Mãe de pets. A gente trabalha na área da saúde, então a gente quer muito proteger, cuidar. Ah, então isso foi muito o que uniu a gente. Fez alcafona, né, gente? No meio da linha do trem, menina do céu. E essa aqui da direita, que ela tá tremendo a mão, ó. Pra tirar essa foto aqui, ó. Mas casal, quer casal, se aventura pra tirar uma foto bonita pra postar no vídeo. Eu também acho. Eu sou vegana, né, não é um sucesso. E eu sou vegetariana. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de vida. Não tem como eu simplesmente escolher. Nessa experiência… É, já, às vezes, ali… Facilita ali os macros. Pra comer os macros, né? Não sei. Na floresta, além de contar uma com a outra, né, vai ser realmente só a nossa… Assim, a gente vai chegar nos nossos limites, né. Se a gente conseguir se manter centrada, a gente vai sair de lá bem. É, o problema é se manter centrado, né. Porque tem todos os perrengues da floresta. E quando você tem intimidade com a outra pessoa, você pode mandar ela pra aquele lugar, quando você tá com raiva. Nossa, eu achei que você fosse falar. Ah, você pode pedir uma ajuda pro namorado, pra namorada. Mas já tá pensando em xingar. Já paia, porque quando a gente tem liberdade com a pessoa, a gente já fala, ah, me deixa em paz. Você toparia um rolê desse comigo? Ai, gente… Não, né? E o medo de acabar todo o nosso contrato no canal? Depende, vão dar muito show pagado, né. Enviar a gente pros outros lugares, que nem faz lá aqueles outros programas de viagem, não faz. Só a gente que tá aqui, ó. Os matos na orelha. Ai, eu gostei do Estefano, gente. Nossa, simpático o Estefano. O Estefano é muito… Eu nem conhecia o Estefano, não ouvia a voz do Estefano. E eu achei o Estefano muito simpático. Vitória também, super fofa. Sim, eu sinto que muitas gays vão gostar do Estefano. Não sei por quê, né. Oi, eu sou o Estefano. Eu sou a Vitória. A Estefano. Ai, que chique! Estefano é o nome absoluto. Gente, Estefano… Não, vê se eu não tô falando na verdade. Já é um nome de pessoa rica. É gente rica que não tem o que fazer e inventa de testar limite no meio do mato. E os dois estão com cara, ó. É, ricos vai. Os dois estão na praia à tarde, gente. Eles não vão fazer nada. É, só na berdinha da Ludmilla, né, Estefano. E a gente tá junto há um ano e nove meses. Dá pra chamar de um relacionamento aberto? Casais de relacionamento aberto. Esses vão chegar no fim. Eu torço pra sapatonas, minhas amigas sapatonas. Mas eu sinto que são esses que vão casar. A mente já é mais aberta, tem um pouco mais de paciência. Se ficar com o saco cheio de um do outro, beija o outro. Porque, né, tem essa liberdade. Mas também não é porque tem um relacionamento aberto que vai beijar todo mundo, gente, não é assim que funciona também. Não é, a gente só tá assim, dando umas vezes, exemplificando. Mas mostram que eles têm a mente aberta, às vezes, né. A gente é livre pra escolher. Isso torna sempre um encontro muito genuíno, assim. Caramba, meu Deus. Vamos ver. Eu e o Stéfano, a gente tem muita coisa pra aprender junto ainda. Principalmente pelo fato da gente não saber… Olha esse ângulo, não vou, porque senão vai ficar desmanetido. Stéfano. Muito bem como que é lidar 24 horas juntos, sabe? Essa tatuagem aqui, com esse negócio aqui no braço que o Stéfano tem aqui, parece aquele índio do Uga Uga. Não parece? Esse povo são um de taco vibes, gente. Uma vez eu cheguei pra ele e falei assim… Casa comigo, ele olhou assim pra minha cara. Caso. Mas calma, espera um pouquinho. Ela já quis casar, gente. Ela já pediu, tá vendo? Ela já pediu, ele deu um migué ali… É que o Stéfano é meio lento. Já percebeu que o Stéfano é meio lento? Ah, terminou o VT com beijinho, gente. Com beijinho, fofo. Todos os casais fofos, hein. Pois é, achei fofo também. Fofo, por enquanto. Vamos ver lá na hora que estiver no meio do mato o que vai acontecer aí, hein. Pois é, gente. Porque eles também vão se misturar. Ai, não vou contar muita coisa não, tá? Eles vão se misturar. Vão se misturar, mas a gente não pode contar muita coisa. Porque todo mundo tem que assistir. Se sobreviver caso na Dona Mucho, amanhã 10h30 da noite, né, Fih? Isso, porque é fácil manter um relacionamento sentado aí no sofá. Quero ver no perrengue do mato! Agora, a minha próxima pergunta pra você, Fih, é uma pergunta que eu e você, a gente já sabe a resposta. Quem que vai chegar nos finalmentes ali no meio do mato? Como assim, a gente já sabe? O Stéfano! Por quê? Gente, esses dois vão transar. Eu tenho certeza! É que eles têm cara de empolgados. Os outros acham que vão dar aquela reclamada. Eles têm cara de quem gosta de uma coisa nova, uma coisa diferente. Eles ficam na praia o dia inteiro, já transaram na praia, certeza. Transar em cima da pedra é um perigo, porque você pode escorrer. Você pode escorrer, cair e bater a cabeça. E fora que machuca a bunda, né, tem todo esse rolê também. E eles têm cara de quem já na praia ali, já fizeram uma milanesa. Fizeram um esquenta, né. Olha, pra dar um gostinho, gente, desse reality… Que eu tô… Nossa, eu já tô muito ansioso. A gente ama! Eu amo um reality show, gente. Quem não ama ver casal passando ferrenque, né? Todo mundo gosta, tá? Inclusive, é por isso que estamos aqui. Porque lá no nosso canal Diva Depressão, a gente adora falar de um reality show. A gente é perito em análises, tá? Porque a gente é perito em quê? Em cuidar da vida dos outros. Então, como a gente tem esse olhar de cuidar da vida dos outros, Dona Multishow convidou a gente pra cuidar da vida dos outros, dos casais aqui também. A gente sabe que vocês também gostam. Então já se inscrevam aqui no canal da Dona Multishow pra não perder esse babado, ativa as notificações, deixa o seu like. E comenta muito aqui qual foi o seu casal favorito. Quero ver muito comentário pra gente já engajar esse reality juntos, tá bom? Já já, mas agora vamos dar um gostinho. Vamos dar um gostinho. Vamos ver aqui, gente, uma prévia do que vai acontecer durante a semana. Lembrando que no domingo que vem, a gente volta pra fazer um react dos melhores momentos dos episódios da semana. E detalhe, mona amores, esse VT que temos aqui pra dar aquele gostinho pra gente ficar ainda mais com o Siricutico pra assistir, é um VT de momentos tensos, tá? E é coisa que a gente gosta, é de ver o povo se enterrando. Gente, onde eles estão é na selva mesmo! Na mata, gente! Nas mata brasileiras! Você me irrita às vezes, sabia? Pra caralho, por sinal. Você me irrita pra caralho, por sinal! Mas ele só tá colocando colar no pescoço dela. Se você fala assim comigo, o que você vai fazer? Eu já dou ali uma na tua cara, que você fica sozinho no meio desse mato. Ah, pois eu ia te deixar lá sozinho pra onde? Não, não! Na verdade, acho que se fosse a gente, a gente estaria um pouco mais calmo, né? Mas aqui a gente não sabe o que aconteceu antes. A gente tá pegando um momento assim, sem saber o que teve. É porque aqui eu já fico com uma impressão da Paula, que ela tá nervosa. Mas foi o que a gente presumiu, que aqui já tem um negócio ali… Vamos ver, né? Que sou eu, a estabanada. Sou eu, a estabanada. Quem é mais estabanada, eu ou você? Fala a verdade. Acho que você. Ah, aqui pra você, ó. Acho que você. Acho que você. Felipe, gente, quando ele dá pra ser estabanada, ele destrói a casa inteira. Eu? É, sim. Imagina a mata, ele ia botar fogo na mata toda, com fósforo. Uhum. Eu acho que o casal que aceita um desafio desse tem que estar muito pleno da sua relação, dos desafios que vão enfrentar, assim. Ele já tá com uma indireta nela. Por quê? Os casais que estão aqui, vindo pra cá, tem que estar bem na relação e tal. Porque ele já sentiu que não tá, tem que ficar uma tripa ali, né? Enfim. Ê, amor. Ê, amor. Agora tá frio. Mas… Viu, a Sayori e o Wendel já estão mais de boa e estão rindo. Um ajudando o outro. Eu acho que é assim que a gente tinha que se comportar. Eu te ajudando, você me ajudando. Vou olhando a vegetação também. É. Vamos ver o que a gente consegue usar. Boa! Tem uma galinha! Ai, a galinha pra comer, será? Hum! Não sabemos. Gente, eu não teria coragem. Ali! Fih, vem cá. Como é que é o seu nome? Nossa, você viu que ela já deu um tapa no pompoto dele, né? Isso, é verdade. Então, eu já vejo a gente assim. De vez em quando o Felipe passa, gente, pela força da expressão, eu já pá nele. Acontece, acontece. Casal que tem intimidade. Não é? A gente pode usar aqui, né? Ai, o Wendel tem uma bundona? A Sayori passa bem. É, por isso que ela deu um tapa, né? Porque o Wendel tem uma bundona, meninas. Vamos focar, que isso também é uma parte importante do reality. Já aqui, né… Aqui tá bem úmido, né? Tá muito úmido. Ai, eu amei que a Sayori fez a unha pra chegar na mata. A gente pintou a unha de vermelho. Já que vai ficar um tempo aí na mata, né, tem que estar ali, ó. E eu tô sentindo que ela é claramente você. Porque você é cheia de passar os cremes, de se cuidar… Como fica o skincare aí nessa situação, hein, dona Mutishow? Ah, garoando, a chuva tá vindo, tá parando, então isso tá nos preocupando bastante. Ó, vamos usar a jangada de cama. Vai demorar bastante. Stefano também, muito que bem. Muito que bem, né? Muito que bem, né? Muito que bem, né, gente. Eu claramente sou ela, ó, sentado sem fazer nada, com preguiça. Porque eu assumo meus erros, tá, Felipe? Eu assumo, porque pra falar que eu sou o mais estabanado da relação… Eu não falo, você que começou a pensar tudo isso. Você chega aqui na Mutishow, na dona Mutishow, nem a nossa casa, nosso canal… Eu estou quieto. Na frente desse grande público me difamar, tá? Tira então. Um, dois, três… Eu sou contra essas tarjas. Tinha que mostrar… Boa. O que que é isso? Ela deu um grito aqui, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo com ela. Ó, se liga. Eu acho que ela já tá sentindo os efeitos da Marta, olha. É, é! O Stephanie e a Vitória, ele tem muito, assim, da gente, né? Tem, tem. Tem um pouco, assim. Tem um pouco. Tô sentindo, gostei. Descendo, eu tô ficando com receio, porque a gente tem um fósforo, tá tudo um. Gente, a Viviana e a Lyra já estão reclamando. Já começou tenso dela, sabe? Apaga tudo que eu falei, eu já me identifiquei com ela. Porque eu já ia chegar reclamando de um tudo, gente. Eu já estaria com o desespero das duas, pra você já ver que não tá legal. Exatamente. Ai, nossa, o que a gente veio fazer aqui? Não terminamos o acampamento. O que ficaram fazendo o dia inteiro, que não terminaram o acampamento? O que ficaram fazendo essas duas meninas no meio da massa? Às vezes tem que procurar o suprimento, às vezes quer dar uns beijos também. Não terminaram o acampamento. E olha só a mansão que elas construíram de árvore. Nossa, elas construíram muito gentil. Tem até um teto! Abençoa, meu Deus, abençoa. Vai dar certo. Ação com um fósforo só, gente. Meu Deus! Por favor. Ai, menina do céu, que não quer se quebrar esse fósforo. Vamos ficar no frio a noite inteira, meu Deus do céu. Você acende, aí você tem que dar uma bufada forte e apaga? Então, esse é você. É, não. Claramente você. Você também tá lá de mim me acusando. Você faz um monte de coisa, que borda… O quê, gente? Quebra as coisas. Quebrou recentemente coisa aqui dentro de casa. O que que eu quebrei? Sabe, nem… Tá vendo? Você quer que eu filme lá o armário com um monte de pauta faltando? Se não lembra… Se não lembra, fica mentira! Gente, cobramos um jogo de oito taças. Tem três hoje em dia. Ai, que mentira! Vai lá na armário depois do vídeo, então. Mentira, isso é mentira, gente. É verdade, sim. Vamos ver aqui nossas amigas. Quebrou! Ai, eu não queria rir, amiga. Mas a gente tá aqui pra rir da cara de vocês. Ai, coitada. Quebrou! Nesse momento, eu acho que você ia ficar bem bravo comigo, né. Nossa, eu ia ficar puto! Você ia ter que me dar um apoio moral, Fih? Poxa… Deixa eu te dar um apoio moral, vai acender com uma pedra agora. Ai, você ia ter que me abraçar pra gente ficar quentinho na mata, gente. Meu Deus, pera o quê? Eu não imaginei que iria ser tão difícil, eu juro. Só resta abraçar e chorar, né. Só tem que abraçar e chorar. Tem situações de relacionamento que é isso, né, gente. Gente, é um eterno abraço com um choro. Ai, gente, ó… Primeiro dia, já tá nessa situação. Eu já retiro o que eu disse também. Achei que elas fossem ir longe, que elas fossem se apoiar, que elas fossem… Tô torcendo pra elas. Mas elas estão se apoiando, ó. Um abraço, ó. Estão se apoiando, mas tá muito fraca. A outra quebrou o nervósforo e elas não brigaram. Eu vi o exemplo pra você, mas você nem quebrou o fósforo. Se eu quebrasse o fósforo, você já assumiu aqui… Eu briguei pelas oito taças e você quebrou. Tá brigando agora. Porque você jogou na minha cara. Eu jogo o quê na sua cara? Que eu quebrei uma coisa aí um dia. Gente, tudo isso aqui é que a Multishow tá insistindo pra gente discutir nos vídeos, tá? Então a gente vai ter que inventar um monte de desculpas pra poder discutir pra vocês. Mas ele quebrou um monte de taça. Puxa vida, nem acendeu. Puxa vida, nem acendeu, amiga. Quebrou, tá molhado o negócio. Fósforo, se tá úmido, não acende. Tá vendo como eu tenho hoje… Nossa, ó o guia de sobrevivência agora aqui. Com essa informação, eu já posso ir, de verdade. Ainda começa a chover. Porque você pensa, né, dia chuvoso com seu amorzinho. Você vai o quê? Assistir um filme, assistir uma série. Aqui, você vai assistir a formiga picando a bunda do outro. Nenhum casal é especialista em vida selvagem. Mas eles precisam fazer fogo pra garantir o seu futuro na natureza. Corte. O quê? Tá vendo? Gente, ele tá cabeleireiro agora no meio da mata. Já vi um povo que corta com faca, assim… Com cabelo? É, nos videozinhos, já vi na internet. Ai, que chique. É uma questão de sobrevivência, meu cabelo. Ah, é o cabelo pro fogo ter mais aderência, né. Pro fogo pegar mais rápido. Sacrificou o cabelo, o enlouquecimento. Então, já vi… Você vê que a vontade de casar… É, a vontade de casar. Ela quer chegar no final e ela quer casar, gente. Porque às vezes eles estão muito focados, sabe? Foco, foco. Foco, força e fé. Focou toda. Ela deu um tuxo dela, ele devia estar no tuxo dele. Também acho. Né? Pega os peitelhos. Tudo úmido já. Tudo úmido. Vixe, nem deu certo. Cortou o cabelo pra dar uma batata. Eu tenho muita puta com isso. Ó, fósforo todo úmido. Gente, ela é fruta mesmo, né? A Paula é nervosa. Gente, não mexe com a Paula. Ó, fósforo todo úmido. Tô muito puta, velho, com essa porra. Porque o Renato, ele fica assim, ó… É, o Renato, ele já conhece, gente. Não se meta com ela. Isso aí, são tempos de relacionamento. Você sabe, a hora de falar… É, o Felipe já não sabe, né. Ah, você que não sabe. O Felipe já não sabe. Tudo que ele tem que falar, ele fala mesmo. Ele me deixa bravo, depois achar ruim que eu brigo com ele. É ele que faz tudo isso, mentiroso. Eu ia te deixar na floresta. Respeita a Paula. Vamos pro momento dela. Ah, eu não consigo. Quer fazer você? Não, não. Faz você. Quer fazer você? Não, faz você. Ai, o outro não pode nem opinar também. Ela tá fazendo errado, não pode opinar? Tô nervoso. Se você opina, então pega e faz. É verdade. Ai, acabou agora! Ah, dona Multishow, a gente quer saber o que quiser. Será que vai acender? Será que a Paula vai conseguir acender essa fogueira? Será que a Paula vai acalmar os ânimos dela, gente? Eu acho que ela vai dar uma bicuda e sair correndo. Será? Bom, vocês só vão descobrir, tá? Assistindo ao primeiro episódio amanhã na Dona Multishow, 10h30 da noite. E no domingo que vem, o que vai acontecer, Fih? Nossa, análise de tudo o que aconteceu! Nossa, vocês viram que a gente entende de relacionamento, tá? Então a gente já sabe aqui o que vai acontecer com esses casais, entendeu? Será que sabemos? Só o tempo dirá.